Olá, tudo bem? Eu sou o Volpão de Show, gordinho, mais lindo do Brasil. Eu também estou na TV Relacionamento, uma TV que leva alegria em todos os lares brasileiros. Alô, Brasil! Olá, internautas! Temos mais um programa Você é Top. O programa está muito top porque nós temos aqui uma profissional, uma dentista espetacular que estudou várias áreas de conhecimento e uma delas é a medicina integrativa. Vamos falar então com a doutora Flávia Carina. Muito obrigado pela tua presença aqui. Você veio de São José dos Campos para nos lidar com seus conhecimentos. Sim, muito prazer a todos. Meu nome é Flávia Carina, eu sou dentista. Sou de São José dos Campos, São Paulo. Fiz faculdade em Ribeirão Preto. Depois tive uma jornada morando em São Sebastião. E agora, atualmente, eu estou em São José dos Campos, na minha clínica. Fico em São José dos Campos. Bom, a minha trajetória foi durante 17 anos. Eu exerci a minha profissão como dentista tradicional. Sou formada especialista em periodontia, que é especialidade em gengiva. Fiz ortodontia, implante dentário. Fiz muitas áreas normais da odontologia. Estava seguindo um percurso comum, né, com os meus colegas. E aí, na véspera da pandemia, eu recebi a visita de uma paciente que me perguntou assim, Doutora Flávia, você sabe o que é odontologia biológica? E eu fiquei, assim, surpresa com aquela pergunta. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí foi que surgiu toda essa virada de chave na minha vida, na minha profissão. Que aí eu fui pesquisar sobre a odontologia biológica, que naquele momento fez um total sentido na minha vida. Porque a odontologia biológica integrativa, ela conecta os dentes. Não só, né, não fica só uns pedacinhos. Ela conecta com todo o corpo. Inclusive, hoje, eu trouxe esse banner, né, para ilustrar um pouquinho isso. Nós nos baseamos nos meridianos, na medicina chinesa. E aí, cada dente corresponderia ao meridiano, por exemplo, de órgãos. Então, aonde coloca a contenção dentária, por exemplo. É uma área de lino, bexiga. Então, para resumir um pouquinho sobre a odontologia biológica, nós integramos, não só pensamos nos sintomas do paciente, mas a gente integra com o corpo todo. Então, uma enxaqueca, muitas vezes, pode estar vindo de uma toxicidade do corpo. Que aí eu fui estudar também homotoxicologia. Aí eu expandi os meus conhecimentos, não só para essa área, mas eu fiz muitos estudos nesse sentido, buscando a integralidade. Hoje, eu trabalho com uma nutricionista que é integrativa no consultório. A gente trabalha, todo mundo, quando vem um paciente, a gente integra, inclusive com a parte mental, como é que está a parte mental, para trabalhar no contexto geral. Então, eu sozinha sinto cada vez mais que eu não vou resolver nada sozinha. Eu vou ajudar. Mas quem está realmente disposto aí na causa do conflito, por que é que eu tive essa cárie? Por que é que eu tenho essa doença periodontal? Por que é que eu tenho bruxismo? Por que é que está acontecendo isso? É esse o lugar que eu me encontrei, de achar realmente a causa do conflito, não somente tratar os sintomas. Eu gostei muito dessa frase aqui, né? Construindo sorrisos com alma. Isso foi pensado, né? Então, num primeiro momento, quando eu fiz a odontologia biológica, o meu consultório chama-se Conexe Hoje, que é de conexão. Conexe com tudo. E o Construindo Sorriso com a Alma, Sorriso da Alma, veio justamente dessas minhas transformações, desses meus estudos. Eu fiz as leis biológicas, também sou terapeuta. E aí, eu fui vendo a necessidade, realmente, de contextualizar como um todo. Então, eu sinto que quando o paciente, ele diminui a carga tóxica, quando ele se limpa, ele não está achando só um bem-estar físico. Ele está achando um bem-estar com a vida. Ele está sendo mais feliz, ele está sendo mais leve. Eu proporciono mais presença de vida para o paciente. Então, é essa a minha intenção, quando eu recebo um paciente. É não limpar só a parte da boca ou o corpo, mas sim integrar ele com o todo, né? Com o todo que existe dentro de nós mesmos. A quantidade de dentes que a gente tem na parte de cima e na parte de baixo, são quantos? Na verdade, no total, são 32 dentes. Então, aqui... Mas dá para o exercício ou não? O ideal seria o normal, sim, mas a gente percebe muitas vezes, inclusive, os dentes do sísio. Tem pessoas que nascem sem, tem pessoas que nascem com dente a mais, tem pessoas que nascem sem alguns dentes, como o canino, nascem impactados. Aí já mostra a genialidade da medicina integrativa e da individualização de cada um. Porque o que é para um, não necessariamente, não tem regra. Como foi a amamentação, como foi criada essa criança, como esse encaixe maxila-bandíbula encaixa, como você, no caso, é uma cultura diferente da nossa. Então, a nossa ancestralidade é diferente. Eu não posso entrar num mapa igual com o meu e os seus hábitos. Então, dentro dessa medicina, dentro do que eu faço hoje no consultório, inclusive, tem uma anamnese muito profunda sobre como foi a tua vida dos 0 aos 7 anos, como foi a alimentação, porque isso hoje impacta diretamente no que está acontecendo na boca e no corpo nesse momento. O que é isso? Doutora Flávia, mas assim, depois que você fez esses estudos aí, tá? O que que te trouxe de mais, assim, de relevância? Você pode falar conosco? Bom, de relevância são muitas, muitas coisas. As minhas próprias transformações, né? Porque eu sou uma pessoa que vive o que faz, o que fala. Então, o primeiro momento pra mim, quando eu fui pra essa terapia, eu, como dentista, tava muito contaminada, sobretudo de mercúrio, com muitos tóxicos que o próprio profissional inala durante as consultas. Então, quando eu entendi isso e fui me limpar, que eu digo, né? Eu entrei nesse processo, comecei a comer melhor, comecei a comer mais orgânicos, comecei a entender o que a água tem de sujeira. Hoje a gente trabalha no consultório com técnicas biofísicas de limpeza do terreno biológico. Eu posso te dizer que eu, a Flávia com 20 anos e a Flávia hoje na faixa dos 40, eu tô muito melhor do que com 20. Então, se a minha cognição mental, se o estado de presença, se eu tenho prosperidade e abundância na minha vida muito mais do que quando eu comecei, eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje, porque senão seria muito mais fácil eu ficar na minha caixinha, tô achando tudo. Mas eu acho justo agora começar a dizer pra você que tá aí, que essa porta existe, que isso funcionou em mim, né? Em relação à saúde, em relação... Eu não fico esperando mais a doença. Hoje eu tenho, digamos assim, eu tô vendo num outro ambiente o que pode me adoecer. preventivamente eu vou resolvendo isso. Então, essa medicina pra mim, ela move a minha vida, né? Então, é muito justo que eu deseje isso pra cada pessoa que eu possa compartilhar. Tá. Tem uma idade mínima pra ser aplicada? Não, a gente hoje trabalha até que, inclusive, com mulheres que estão grávidas, pra justamente a toxicidade já não atingir o feto, né? Então, eu diria que já é na preparação antes da gravidez. Porque hoje uma mulher que tem, por exemplo, muito amálgama dentário, amálgama aquelas restaurações escuras, pra nós isso é um foco dentro da biológica. Porque 50% dessas restaurações são constituídas por mercúrio. Mercúrio é uma neurotoxina que não tem dose segura. Ele gosta e compete com o iodo da tireoide. E doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, estão totalmente correlacionadas com o índice alto de mercúrio. E aí o que acontece? Se essa mulher tem muito mercúrio, vai remover esse amálgama, inclusive de forma não segura, num dentista convencional, que não sabe que isso existe, ela pode estar se intoxicando muito mais. E aí esse bebezinho vai receber isso, afeta diretamente a querida, a criança, estados neurológicos. Então, a preparação era antes mesmo da criança nascida. Porque na verdade, até os anos 80, era muito comum. Eu mesmo me tratava. Eu também, eu tinha amálgamas dentárias, como eu sentei na cadeira de odontologia, para entender tudo isso, eu tinha amálgamas. Então, é sobre isso. Quando você me pergunta o que te motiva, exatamente, eu fazer tudo, entrar em todo esse processo e ver o que aconteceu em mim. Ok. E na parceria que você teve com a agricultura, você também houve um ganha-ganha, né? Sim, está sendo um casamento aí maravilhoso, e uma nutri, no caso, que é integrativa, assim como eu, né? Que tem um plano de tratamento baseado em florais quânticos, a gente trabalha muito com a física quântica, com florais, com suplementação, então a gente conversa na mesma língua. Então, aí sim eu consigo unir. Eu tiro o tóxico da boca, mas é importantíssimo que eu tenha alguém trabalhando junto para me ajudar a tirar esse tóxico. Hoje nós temos médicos também, tem terapeutas em toda a equipe, em todo o âmbito, que é justamente para tratar o paciente de forma integral, nesse entendimento. E quando a gente une forças ali, tudo fica mais fácil, né? E você tem uma bandeira para que mais dentistas tenham conhecimento dessa nova razão de ser. Eu penso assim, que além dos dentistas, eu desejo que as pessoas em si saibam que isso existe e pensem, será que enquanto os médicos, será que, nossa, eu tenho um problema periodontal, minha mãe perdeu todos os dentes, meu pai também perdeu, eu tenho um problema de perda óssea. Encarar um diagnóstico como você vai ter isso para o resto da vida, é muito triste para mim, porque eu sei que genética existe, mas se você mudar os hábitos, se você criar outras formas para sair desse contexto, você não vai ter mais esse mesmo problema. E a odontologia tradicional traz esse contexto de que você vai ser assim, você vai ter esse problema, assim como a medicina. Então, eu acho que, sobretudo, os dentistas, eles vão ter que ter muita coragem para, primeiro, cuidar deles, entender o novo conceito, ter mais expansão de consciência. Inclusive, eu sou muito grata aos meus mentores, o Mel e o João, que eu fiz a mentoria de consciência, de carreira médica, e eu acho que não se trata só de odontologia, se trata de consciência, de saber que eu, como dentista, posso estar contribuindo, por exemplo, para um caso de câncer. Eu, como dentista, posso estar contribuindo com uma doença sistêmica que o paciente vai levar. Então, eu acho que é consciência de entender, de olhar para isso e ter coragem para fazer o atravessamento, porque não é simples assim. Envolve muitos atravessamentos para chegar até aqui e juntar todas essas peças. Perfeito. E tem ainda muita coisa a ser estudada ainda também, né? Sempre tem, sempre haverá. Quando alguém fica sem um dente ou mais de siso, tem algum problema depois aí relacionado a isso aqui? O siso são... a primeira questão é, tem que tirar ou não? Primeiro, saber se é um foco dentário, se ele nasceu em uma má posição ou não. Se for uma opção tirar, é importante que o mesmo número de dentes de um lado e de outro sejam iguais. E é inteligente que o mesmo número de dentes superiores e embaixo sejam. Porque é como se nós estivéssemos em pé e pegássemos um saquinho com peso. Teoricamente, a nossa coluna, a gente já vai mudar esse equilíbrio. Então, a falta de dentes, um sistema de equilíbrio, problemas na coluna, esse tipo de problema já poderia ser desenvolvido por conta de não ter a quantidade de dentes iguais. E aí tem um outro fator também que, isso nós da integrativa biológica sabemos, que são os processos de cavitação e nico dentárias, que é um problema de ósseo e integração do osso, que os dentistas normais desconhecem. Então, quando é removido o dente, pode-se haver, se não tiver o cuidado necessário para fazer essa extração, se o corpo não estiver bem, se o paciente não tiver em perfeita harmonia física, pode-se haver um processo de problema de cicatrização do osso. E isso pode levar às toxinas que levam a esses meridianos. Então, o dente do sísio hoje é extremamente importante, uma análise, um planejamento, de preferência para um dentista biológico integrativo, pelo menos para você ter uma ideia do que é isso e do que precisaria ser feito. Depois, eu falo, você é a pessoa que vai e toma a decisão do que faz sentido ou não. Ok. Eu falo, em uma cidade que as pessoas vivem morrendo, se é correndo de casa, comem mal, muitas vezes não escova os dentes na hora do almoço, você corre para a faculdade também, não escova os dentes, vai escovar os dentes lá para meia-noite. Não é um hábito saudável, né? Não, de forma nenhuma é um hábito saudável. Aliás, nenhum desses hábitos é saudável, não é só escovar os dentes. Se você está correndo desse jeito, é porque provavelmente você está fora da sua consciência e da sua presença. Então, está normalmente a gente chama naquela roda do ratinho, né? Eu estou nesse modo, a vida está me operando nesse coletivo. Então, isso, nesse sentido, já levaria ao estresse oxidativo e aí as bactérias que ficam nesse período ficariam mais potentes ainda, o que poderia inflamar o corpo todo. Ok. Tá bom. Doutora Flávia, nós estamos em instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes. Gratidão. Para as pessoas terem um pouco mais de informações a respeito, você poderia deixar os contatos? Nós vamos escrever aqui também. Sim, hoje, grata pela participação, muito grata pela oportunidade. O pessoal vai me achar no Instagram, doutora Flávia Karina, vai ficar aqui embaixo, depois eu vou pedir para o Kendi. Hoje nós estamos também agora inaugurando o nosso podcast, que também está nas minhas redes sociais, está o link na bio, que vai ter um podcast maravilhoso com entrevistas, inclusive com esses terapeutas integrativos. E a gente está agora atualmente com as inscrições abertas para o nosso retiro do Sorriso da Alma, que vai ser justamente falando dessa integração corpo, mente, alma, emoções. E esse está exclusivo para mulheres que querem fazer um mergulho aí em toda essa jornada para o bem-estar, para a saúde, para a prevenção. Muito bom. Agradecimentos para a Mel e o João Paulo, que acabou nos apresentando com essa pessoa espetacular. Doutora Karina, muito obrigada. Obrigada, gratidão. Vão trazer as instâncias. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês. Internautas, os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, doutora Flávia Karina. Nós trazemos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. E aí Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.